E o nosso programa de hoje fica por aqui. Mas lembrando que esta semana já começou o Salão Internacional do Móvel em Milão. E é com imagens de lá que nós encerramos o nosso programa de hoje. Uma ótima tarde e até domingo que vem, 12h30 da tarde aqui na SimTV. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Está bom? Legenda por Sônia Ruberti